O ex-vereador Gabriel Monteiro foi condenado por abuso de poder. Os detalhes com o repórter Rodrigo Viga. O ex-vereador, ex-PM e youtuber Gabriel Monteiro foi condenado novamente pela Justiça do Rio de Janeiro. Abuso de poder. Ele, em 2021, entrou sem autorização em uma unidade de saúde, uma UPA, em Senador Camará, na Zona Oeste da capital. Era uma ação, segundo ele, de fiscalização. Não, porém, não havia permissão para isso. Segundo a Justiça do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, que na época era vereador, não podia intimidar, fiscalizar, pressionar e também expor a imagem de terceiras pessoas. Um médico, que foi alvo da suposta fiscalização, entrou com uma ação na Justiça contra o parlamentar. E ele está sendo condenado a pagar uma indenização de 20 mil reais. Mas, recentemente, Gabriel Monteiro já havia sido condenado pela Justiça por conta de um episódio parecido. Aconteceu em 2022, numa ação de fiscalização em uma outra unidade de saúde. Gabriel Monteiro segue preso no Complexo de Bangu, na Zona Oeste da capital, acusado de ter abusado sexualmente de uma mulher. Algo que ele nega categoricamente. No ano passado, quando foi preso, ele foi caçado na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro por quebra de decoro parlamentar. O segundo vereador em toda a história a perder o mandato. O primeiro foi o ex-vereador doutor Jairinho, acusado de envolvimento direto na morte do pequeno Henri Borel, em março de 2021. Do Rio, Rodrigo Viga.